Pois é gente, estamos aqui em Mangabeira, mas antes de tudo eu quero aqui agradecer a todos vocês, fazendo o meu primeiro vídeo através de locução e gostaria de ver a opinião de cada um de vocês, agradeço, se inscrevam, dê um like, dê um likezinho, se inscreva, diga se não gostou, se gostou, agradeço também aos amigos que pediram para mim fazer esses vídeos que eu sempre faço com locução e hoje eu estou fazendo com uma conlocução, primeira vez e gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Estamos aqui na Rua Larga, não é? Sai, deixa eu ver não, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, estamos na Josefa Taveira, praticamente no final da Josefa Taveira e vamos sair agora para a Rua Larga, essa Rua Larga aqui é bem conhecida como a rua mais larga de João Pessoa, ou de Mangabeira, estamos saindo aqui Mangabeira 4, aí entra no 2 que é tudo pegadinho e agora vou entrar aqui Mangabeira por dentro, tá bom gente? Mangabeira por dentro, paramos aqui na Josefa Taveira, agora pega a esquerda, Rua Larga e aí prosseguimos, um entardecer muito bonito, olha, o Nordeste, a Paraíba principalmente, nós temos uma qualidade de sol, de iluminação, a cor do sol é muito lindo, por isso que aqui João Pessoa se fala que é a cidade que o sol nasce primeiro, né? Quer dizer, a capital que o sol nasce primeiro, porque estamos, por quê? Porque estamos no ponto mais extremo das Américas, que é a ponta dos Seixas do Cabo Branco, é o ponto mais avançado, estamos mais próximo em direção a África, o continente africano. Então, vamos sair aqui da Rua Larga, que é Mangabeira, população aproximadamente de 250 mil, já cresceu mais, né? Segundo o censo, eu creio que deve estar aí uns 270 mil habitantes. Hoje nós temos Mangabeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fora o conjunto habitacional da polícia, né? Mangabeira tem crescido, é um dos bairros mais, o maior bairro da Paraíba e é um dos bairros que mais cresce aqui no estado. Aliás, João Pessoa enchou, não cresceu, tá? Enxada. Município pequeno, então a população, os espaços, praticamente estamos ficando igual o Japão, vai dar um metro para cada habitante. Mas ainda tem muita terra, ok? Aqui em João Pessoa. Estamos agora em Mangabeira por Dentro, prosseguindo aqui nessa avenida de Mangabeira por Dentro, são tudo avenidas comerciais, como a José Fataveira e essa avenida aqui que eu não lembro o nome. Aqui no meu lado direito está a Igreja Batista, a Igreja Batista aqui de Mangabeira, essa aqui. Mais na frente tem outra Igreja Adventista no lado esquerdo aqui, ó, na curva. e prosseguimos, e vamos, vamos indo, ó, é isso aí gente, curtam, dê um like, agradeço a participação de todos aqueles que se inscreveram e os que curtem e os que se inscrevam, né? Escrevam aí, dê uma ajuda, a gente só agradece as críticas, a favores, o que você quiser falar, você pode falar e eu respondo, tá bom? Tá aí, aqui é o Poqueiral no meu lado esquerdo, lá direita tem um posto de gasolina, uma pizzaria, pizzaria. Aqui é uma praça esportiva, onde tem quadra, tem área de lazer e área de caminhada, né? E os equipamentos pra musculação, tem uma associação também, né? Uma associação ao lado, aí também, na praça. É isso aí. Prosseguimos, também, ó, tudo é um avenido de área comercial. É acessórios, oficina, casas de acessórios. É isso. É um bairro que cresce, tem uma infraestrutura muito boa. Melhor do que muitas cidades do Brasil, viu? E até muitas capitais. Aqui tem estação de tratamento de esgoto. Temos um saneamento muito bom, saneamento básico, né? A infraestrutura. Você sabe que saneamento é saúde. E Mangabeira tem isso. Nós temos estação de tratamento de esgoto. Poucas cidades têm. Poucas capitais têm aí estação de tratamento. Que ainda estão jogando ao aleo os esgotos da maioria dessas cidades grandes. E aqui, desde que fundaram isso aí, há 35 anos, construí logo uma estação de tratamento de esgoto. Isso aí. E prosseguimos. Ainda em Mangabeira por dentro. Ó, tudo é área automotiva, supermercado, oficinas, concessionária, não. É, tem concessionária de carro, tem loja de carro, né? Tem distribuidores, lojas, autopeças, Assembleia de Deus aqui no lado esquerdo. No lado direito tem outra área comercial. E mais na frente tem uma rádio chamada A95. É uma FM. Essa aqui, ó. Onde tem essa antena. É uma FM chamada POP. POP, POP, POP. É. Boa. Uma FM muito boazinha também. Qualidade de transmissão muito boa. Cobre todas as uma pessoa, grande uma pessoa. Transmissor aí é de 5 quilos. A potência dessa rádio é 5 quilos só. Eu não sei se já aumentaram para 10, mas era 5 quilos. Então, aqui, ó. Farmácia. Supermercado. Lojas. Autopeça. Antônio Autopeça. Bem aí na frente. Farmácia. Tem muito aqui. Muito bom. Minha cidade é muito boa. João Pessoa, para mim, uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida. Aqui tem torneiros aqui, ao lado, lá direito. Enfim. É isso aí. Prosseguimos. Jurandilima Produções. Dá um like. Se inscreve. Ajuda aí o canal. Fale alguma coisa. Escreva. A gente responde. E agradece. As críticas construtivas. Tá bom? Para que a gente possa melhorar. A crítica, ela vale para a gente melhorar a cada dia. Pois é, gente. Aqui, ó. Meu lado esquerdo. Também Autopeça. Antônio Autopeça aqui no lado direito. Ao lado esquerdo, aí, uma casa que faz bolo. Muito bom. Melhor do bolo de uma pessoa. Fazendo aqui umas propagandazinhas de graça. Ó. Contorno. Saindo de Mangabeira. Contorno. Aí, na frente, esse contorno era o antigo Caique. Acabou-se que era um projeto do Governo Federal há uns 15 anos atrás. 20 anos. Sei lá. Que era o Caique. E prosseguimos. Descendo aqui a ladeira do José Américo. Sentido centro, né? Estamos indo até o centro da capital de João Pessoa. E vou falando aqui. É uma ladeira de ida e volta. São faixas individuais. Isso aqui é um APB. Não é a 08, é a 09. Isso aqui é a 09. 08, será? É. Parece que faz parte da APB 08. Essa aqui. Vai até a praia. Interliga a... Penha, ali, Farol, aquela área ali. Até a Orla Marítima ali. Chega até por ali. Isso é uma PB. PB 08. É uma rodovia estadual. Aqui já é Zé Américo. Chegando aqui, ao lado direito, tem supermercado grande. Não sei se é o Bem Mais. É Bem Mais, parece. Enfim. Aí tem muitas oficinas, gente. Aqui, ó. Oficina automotivas. Enfim. E prosseguimos. José Américo. Entrando aqui no José Américo. Olha como... E estamos em plena epidemia, né? Ainda que nesse período foi gravada aqui da epidemia, os movimentos. Mesmo assim, a cidade, ela parou um pouco, mas não parou muito, né? A gente vê que ainda tem espaço trânsito. Mas imagina se tivesse em pleno movimento. Como seria? Essa entardecer. Entardecer é muito bonito. Olha o céu. Zé Américo aqui. Está vendo gente aqui? Empresas aqui. Várias empresas. Aqui a Casa do Queijo. Muito bom. Queijo bom aí. Puxo gasolina aqui no meu lado esquerdo, que a imagem mostra. Lotérica. Enfim. Lojas e oficinas. Acessórios. E demais. E prosseguimos. Aqui. Ali o posto. Estou vendo. Da Petrobras. Da Petrobras. Pronto. Essa casa aqui. Ainda estamos em Américo. Lado esquerdo aqui é o fórum. Tem um fórum. Tem a Igreja Católica no lado esquerdo. Lado direito. Várias oficinas. E prosseguimos. Assembleia de Deus. Entendeu? Assembleia de Deus. Também no lado esquerdo aqui. Igreja Católica. Mais na frente. Assembleia de Deus. O que é o fórum. A gente está com o fórum. Assembleia de Deus. América. Passando esse contorno aqui, gente, ó, estamos saindo do Zé Américo, isso aqui é um bairro chamado Zé Américo, a principal avenida do Zé Américo, é um bairro grande também. Tá aqui ao lado direito a empresa transnacional do Grupo Unidas, também tem no meu lado esquerdo uma concessionária automotiva e no lado direito é esse muro branco, tem aí transnacional, maior empresa de transporte da Paraíba, urbano, né, transporte urbano. E vamos chegando aqui no Sorrisal, é, Sorrisal tem uma história, aqui em cima do Sorrisal passa a BR-230 e aqui embaixo ainda é uma PB, PB-08, eu creio que é PB-08, não sei, mas pronto, vamos prosseguindo e ao meu lado direito tem a SEASA, um pouco atrás tem a Polícia Rodoviária Federal, a parte administrativa da Polícia Rodoviária Federal. Aqui no meu lado direito está a SEASA, é isso aí, SEASA. Peraí, deixa eu ver, pois é, ainda estamos aqui na SEASA. SEASA, meu lado direito esquerdo, centro administrativo, as imagens não vê, é o centro administrativo da Prefeitura de João Pessoa, onde concentra toda a parte administrativa do município de João Pessoa, Prefeitura, centro administrativo. Indo em frente aí é BR-230, sentido Natal, Recife, onde tem várias empresas como distribuidoras de alimentos e outra. Aqui no meu lado esquerdo, entrando, o lado esquerdo aqui, é a Ranieri Masili, aliás, lado direito. Ranieri Masili, passamos na frente da SEASA, também a maçonaria, outras empresas e ainda continuamos a SEASA. A SEASA é grande, tem uma ótima infraestrutura a SEASA de João Pessoa. Paramos ainda aqui na frente da SEASA. Aqui no meu lado esquerdo, tem várias empresas e tem uma empresa ali de automotiva, oficinas, essas coisas. E paramos aqui no semáforo, dando um tempo. Eu deixei e não cortei, porque isso faz parte da imagem, torna até mais legal. Tá bom? Não demorou muito. Pronto, ainda estamos na Ranieri Masili, aqui no Cristo Redentor. Pois é, gente. Aqui é o Cristo, ó. Autoescola, pissaria, posto de gasolina, residência, condomínio, tudo aqui. Na Ranieri Masili. Entendeu? E prosseguimos. Praia muito bonita aí, ó. Olha que só. Olha a claridade, olha o entardecer. Por isso que uma grande, várias, a Globo e outras empresas vêm sempre fazer filmes no Nordeste. Por causa desse brilho, essa qualidade de luz que não tem canto nenhum, é diferente. É o tipo de brilho para a imagem, ela dá uma qualidade. Ainda estamos na Ranieri Masili, passando aqui, vamos em frente, posto de gasolina, residenciais, condomínios aqui ao lado. E vamos entrar aqui à direita, que eu não lembro dessa... Sim, aí tem o Correio, não sei se ainda tem, rapaz. Eu passo aí, mas nunca observo. É uma agênciazinha pequena do Correio. Mas a principal está em frente à BR-230, lá onde eu falei. Ali depois da Prefeitura. Pronto. Estamos entrando aqui. Vamos pegar a esquerda. Eu começo aqui, pertenço ao Cristo Redentor, residencial. Isso tudo é residência, condomínios, prédios. E aqui o núcleo da Universidade Federal da Paraíba, no meu lado esquerdo. É o núcleo da Universidade... Se não me engano, eu não sei qual é o campo, 3, 4, não sei. Mas é o núcleo da Universidade Federal. Tem um colégio também. Aqui, tudo junto, isso aqui faz parte do núcleo, parte do governo, do Estado. É, isso aqui é um colégio e pegado é o núcleo da Universidade Federal da Paraíba. Pronto. Entrando agora à direita, já vamos sair do Cristo. A partir dessa caixa d'água aqui, antiga, que é uma caixa d'água que tem bem antiga. Isso aqui passa a ser o bairro do Rangel. Já não é mais Cristo. Isso aqui tudo se torna Rangel. São bairros do Rangel. Saímos do Cristo. Isso foi o primeiro bairro. É antigo. Os primeiros bairros de João Pessoa foram Torre, Roge, Jaguaribe e Rangel. E depois foram surgindo vários bairros. Aqui surgiu Cristo. Mas esse aqui se chama o bairro mais antigo, que é Rangel. E depois veio Cristo, que é mais novo, é mais recente. Pronto. Aqui essa avenida, Assembleia de Deus aqui. Ao lado esquerdo. Aí na frente temos uma área comercial, também muito boa. Áreas comerciais. Tem um mercado do Rangel, que atende o público do Cristo e bairro-circo-vizinhos. E prosseguimos. Olha, toda a parte comercial. Aqui, ó. Lojas, essas coisas todas. E vamos prosseguindo, tá bom? Vamos. Aqui no meu lado direito, por trás dessa parte comercial aqui, é onde tá o mercado. O mercado do Rangel. Tá bom, gente? Não sei como vai ficar esse vídeo. Depois vocês me falem. Faça a crítica pra me melhorar, né? É em cima da crítica que a gente melhora. Aqui ao lado direito, ó. É uma casa de show do Rangel. Antigo, rapaz. Muito antiga essa casa de eventos. Muito antiga. Aqui do Rangel. E prosseguimos. Posto de gasolina. Lado esquerdo. Área residenciais, condomínio no lado direito. E vamos em frente. E prosseguimos. Semáforo. Esse semáforo aqui, eu já levei uma multa. Depois desse semáforo, tem umas lombadas eletrônicas. Aqui. É isso mesmo. Parei aqui. Dá um timing. Não cortei. Deixei esse timing, porque mostra a real imagem. Quando corta demais, perde a história da imagem. Então, vamos prosseguindo. Então, a gente corta algumas coisas, mas não pode cortar tudo. Porque senão, você tira a história da imagem. A imagem em si, ela já conta a história. Estamos aqui no Rangel. Ainda no Rangel. Não sei o nome dessa avenida, mas eu sei que é uma avenida principal. Que vai com sentido sempre, diz uma pessoa. Aqui tem várias oficinas, ó. Empresas. Lado esquerdo, lado direito, ó. Empresas. Grandes. Aí, ó. Tudo é empresa. Ah, aqui tem uma lombada. Foi aqui. Passando na lombada. Aqui é lombada de 50. E aí, sem querer, passa um pouquinho e leva a multa. Essa lombada aqui, ela é invisível. Não digo que ela é invisível. Ela tá aí, mas tem que ter o cuidado. Lombada eletrônica. São radares, né? Os radares. Pronto. Vamos descer aqui a ladeira do... A ladeira nova do Rangel. Que é a nova. Porque tem três ladeiras. Tem a ladeira mais antiga, a nova. E a ladeira da mata do buraquim, né? Aqui, ao lado. Uma mata que tem... A mata do buraquim, que é o parque. Vamos descer essa ladeira do Rangel. E vamos chegar agora no bairro de... Jaguaribe. É, Jaguaribe. Jaguaribe, antigamente, era considerado como bairro de elite. Hoje é um bairro de classe média. A cidade cresceu, mudou. É onde tem muita gente de idade já avançada. O pessoal lá do início das famílias tradicionais moram nesses bairros. É Torre, Roja. São tudo bairros antigos de João Pessoa. Do início... Da... Do início do crescimento da cidade. Vou pegar aqui o lado esquerdo. No lado esquerdo, está a Assembleia de Deus. Aí, onde está a CPAD. Essa torre aqui, que você está vendo. 96.1. CPAD. FM. Das Assembleias de Deus. E vamos chegando aqui na... Deixa eu ver aqui. É uma das principais aqui do... Jaguaribe. Floriano Prechuto. Essa é a Floriano Prechuto. Dou uma paradinha aqui. Na Floriano Prechuto. Faço um contorno. Caixa econômica mais na frente. Faço o contorno. Não vou fazer o contorno. Parei. Bem aqui ao lado tem os familiares. Dou uma paradinha. Dou um cortezinho aqui. Lá na frente. Mais na frente. Aqui eu estou dando... Não concluí aqui. Vou dar uma resinha. Pronto. Volto. Agora volto. Pronto. Aqui no meu lado direito. Ao lado aqui da casa de Walter. Paparazzo. Que é da TV. É um amigo nosso. TV Cabran. O vizinho. É os familiares nossos. Deu um corte aí. Prosseguimos. Para não parar a imagem. E agora pego a direita. Pego aqui a direita. Com sentido centro de João Pessoa. Olha a qualidade do sol. Não mudou a imagem. Cidade linda. Minha cidade João Pessoa. Minha cidade é muito bonita. Qualidade de vida excelente. Clima agradável. A média temperatura 27, 30 graus. Ó gente. Estamos aqui. Aqui é uma casa onde... Pessoal. Esqueci o nome. O povo morre. Vem por aí. Casa da Cidadania mais na frente. No semáforo. Posto de gasolina. Cruzando a 1º de maio. Aqui. Essa avenida aqui que eu vou parar agora. É a 1º de maio. Uma das avenidas mais antigas de Jaguarelo. E meu lado esquerdo está a Casa da Cidadania. Entendeu? Prosseguimos com direção ao centro de João Pessoa. Essa avenida. Ela... Ela... A Vassa da Gama. Ela vai... Chegar ao centro de João Pessoa. Ela é bem direta. Chegou nessa avenida. Aqui. Você está praticamente no centro da cidade. Você vê que... As casas lá de esquerda aqui. Mostra que ainda são bem antigas. Eu chamo de casas nativas. São casas antigas. De início da construção. Início do bairro. Então essas casas foram surgindo ao longo do tempo. E ela faz parte da história. Muitas dessas casas. Elas são tombadas. Faz parte dos tombamentos. Ok? E prosseguimos. Pronto. Estamos chegando. Vamos cruzar... Vamos chegar aqui. Poço de gasolina. Aqui no meu lado esquerdo. Esse prédio grande aqui. É o fórum da capital. Faz parte. É um dos fóruns. Fórum civil. Poço de gasolina. E vamos cruzar as trincheiras. A avenida aqui é chamada... As trincheiras. Ou a avenida dos pés de mangas. Mangas. Jambreiro. Pronto. Hiper bom preço aqui. O meu lado é... Antigo hiper bom preço. Prosseguimos. Estamos vendo aqui a TV Correio. Essa torre grande. TV Correio transmite... A TV Correio. A TV Correio. É uma TV Correio. Ela transmite na Paraíba. A TV Correio. No meu lado direito. Está a TV Manaíra. Que a gente não vê. Mas é bem pertinho daqui também. Na P2. Essa avenida P2. Está a TV Manaíra. Transmite a Band. E mais na frente nós vamos encontrar a TV Cabo Branco. Que transmite a Globo. Como também o SBT. Que é a Tambaú. Transmite o SBT. E a TV Arapuã. Que transmite a... Eita. A TV do Siqueira. Fugiu agora. Deu um branco. Mas prosseguimos. Sinal. O semáforo abriu. E vamos prosseguindo. Isso é João Pessoa, gente. Já centro. Aqui pertence o centro. Aqui já é centro de João Pessoa. Entendeu? A TV Correio. Ao lado esquerdo. E vamos prosseguindo. Para o centro de João Pessoa. Estamos no centro. Mas vamos chegar até Alagoa. Alagoa é um cartão postal de João Pessoa. Tá aqui. No lado direito. Que vamos depois desse semáforo. Tá o Liceu Paraibano. Nos colégios mais antigos de João Pessoa. Da rede estadual. Liceu. Onde muita gente formada. Muitos técnicos. Engenheiros. Médicos. Tudo saindo aqui desse colégio. Liceu Paraibano. Pronto. Aqui no lado esquerdo. Tem uma concessionária aqui. Aqui tá o edifício Caricel. Um dos edifícios mais antigos de João Pessoa. Está aqui no lado direito. Passando por ele. E vamos chegar na Alagoa. Esse prédio era antigo. Prédio do Inampes. E a Alagoa aí na frente. Esse é o cartão postal de João Pessoa. Vamos fazer uma volta em torno dela. Mostrando a noite. Já o entardecer. Já escurecendo. Isso aqui em torno da... Lagoa. Parque Solon de Lucena. Construído, se eu não me engano, em 1920. Pela família Lucena. Aqui, Lagoa. Várias lojas que tem aqui. Comércio. Olha. Não dá... A câmera não mostra. Porque... Está no meu lado esquerdo da Alagoa. Mas aqui é centro de João Pessoa. Ó. Isso aqui... Já foi lojas... Americanas. Mesbra. Antiga Mesbra. Aqui, ó. Lógica. Antiga Mesbra. Hoje é um shopping. E foi outras lojas aí. Várias. Pronto. Lagoa aqui no lado esquerdo. E prosseguimos. A direita seria para o centro. Cidade Baixa. Mas prosseguindo. Estamos passando na lateral da Lagoa. Nessa outra extremidade. E vamos entrar aqui na Diogo Velho. Essa é uma avenida. Que ela vai do centro. Até Jaguarilho. É chamado Avenida Diogo Velho. Deu uma paradinha no semáforo aqui. E após... O sinal abriu, ó. Esse senhor, ele veio... É um palhaço de circo, tá? Desempregado. Pedindo uma ajuda. Que parei, ó. O sinal abriu. Mas eu não prossegui. Que dão ajuda aí. Não é propaganda não. Mas... É o que a imagem tá vendo. A gente tem que falar, né? Então, prosseguimos. E vamos prosseguindo aí, gente. Essa é a Avenida Diogo Velho. É uma avenida histórica. Isso aqui é tudo prédio tombado. A maioria desses prédios aqui não pode ser mexido. Porque são tombamentos. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Praticamente é uma cidade histórica. Ela é a terceira cidade mais antiga. Quase todo centro de João Pessoa, ele é tombado. Por isso que não pode mexer. São casas antigas. Casas do início. Lá do início. Que é a caixa d'água. Da Diogo Velho. E vamos prosseguindo. Atravessando aqui a... A Avenida das Trinxilhas. Aqui uma concessionária ao lado. Pois é, gente. Muito bonito a nossa cidade. João Pessoa. Se inscreve. Dá um like. Dá um ok. Dá sempre um likezinho aí. Se não quiser se inscrever. Mas pelo menos dá um ok. Se inscreva, assistam. E dê as suas opiniões. E a gente aceita. Tá bom? Pronto. Saindo agora Diogo Velho. Vamos entrando em Jaguaribe. Início. Jaguaribe antigo. Tá vendo aqui, ó. A cidade ainda é um bairro antigo, ó. As casas antiga. Ele foi se modernizando ao longo do tempo. Tudo caso antiga. É Jaguaribe antigo. E depois ele foi crescendo. E crescendo. Foi verticalizando. Mais na frente. Centro administrativo de João Pessoa. Aqui meu lado esquerdo tem uma igreja bem antiga. Que é a igreja Santo Antônio. Quer ver? Vamos passar nela. Daqui a pouquinho. Atravessa o semáforo, hein. E vamos prosseguindo. Pronto. Agora, meu lado direito, centro administrativo. Do governo do estado. Lado esquerdo, igreja Santo Antônio. E mais na frente, o colégio é Pax. É um dos colégios mais antigos de João Pessoa. Não é o antigo, mas é um dos antigos colégios. É Pax. É do município. Aliás, do governo do estado. Ele pertence ao estado. Pronto. Aqui. Agradeço também aí a Antônio José, presidente do Coface PB. Flora Luiz, que sempre dá suas opiniões. Por isso que eu estou fazendo aqui ao vivo. Zé Marcos Antônio também. Deu a sua opinião. Agradeço. Zé Antônio. A você, Flora Luiz. E Antônio José, meu amigo, presidente do Coface PB. Também dando sempre das opiniões. Para me melhorar. Para a gente corrigir. E eu aceito qualquer opinião. Pronto. Meu lado direito aqui, gente. É o colégio Epac. Epac. Esse colégio antigo. Ele não está mais funcionando. O governo aí. Pronto. Aqui. Pego aqui de novo a Vasco da Gama. Aquela lá onde eu entrei no início. E vamos pegar aqui à direita. na Rua do Jambeiro. Cheio de jambio. Escreve uma pessoa. Cidade verde. Cidade natural. Cidade boa. Se viver. Tranquila. Aqui. A qualidade de vida é excelente. Igreja Batista. Do Pastor Munguba. Aqui no meu lado direito. E vamos entrar aqui na Floriano Pichote. Meu lado esquerdo. Caixa Econômica. Gente. Quando eu cheguei aqui. Isso aqui é um aniversário de surpresa. Olha o número de carro. Olha lá. Está floreando o Pichote. Tem um aniversário aqui. Que fizeram surpresa para um pessoal. E eu estou chegando aqui no meu ponto final. Agradecendo a todos vocês que curtem. Que estão vendo esse vídeo. Onde ele vai chegar. Parabenizo a cada um. Tá bom gente? A cada um de vocês. Um abraço a todos. E até uma outra oportunidade. E em breve novas narrações ao vivo. De transmissão. Não digo ao vivo. Mas com locução. De vídeo. Valeu. Um abraço.